E aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje gente, é o vídeo, a parte 1 da piscina de caixa d'água de mil litros, certo gente? Espero que vocês gostem desse vídeo, deixem um like aí, se inscrevam se não for inscrito e... Bora pro vídeo! Pessoal, o primeiro passo foi não é limpar o terreno aí, capinamos tudo, deixou bem limpinho, pra gente começar a obra, hein? Galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é a parte 1 da piscina de caixa d'água. Tá bem ali, o primeiro passo eu tô medindo, agora eu vou começar a fazer o buraco, vou começar a furar, gente. Esse aqui é onde eu marquei, onde eu demarquei que vai ser, a gente vai fazer do lado de cá ela, bem ali. Eu vou começar agora a furar, ver se tira essa terra aí, pra começar a sentar essa caixa d'água. E esse espaço aqui a gente vai cimentar toda essa parte aqui, certo pessoal? Então bora lá! E aí galerinha do meu canal, acabou de chegar a caixa d'água aí pra vocês de mil litros. Como vocês podem ver. E aí eu tô começando a furar o buraco aqui e vamos colocar nela pra ver. Vamos fazendo a medida certinha dela, e é isso aí. Aí eu fui, tô, eu vou furando um pouco e vou colocar nela, vou mexer nela pra ver como que tá ficando. Como que eu vou, se eu vou enlarguecer mais esse buraco. Pus minha namorada pra me ajudar também a furar esse buraco, pondo no doze. É isso aí! Gente, após terminar o buraco, vocês chegam no fundo, a hora que vocês chegam, na altura que vocês querem. A gente joga areia no fundo e nivela essa areia, pra caixa d'água ela ficar sentada na areia, certo gente? Porque ela tem que ficar lá ó, a gente vai colocar ela aí dentro agora. E aí a gente entra dentro dela. Aí pessoal, a gente entra e vai vendo como que tá o fundo. Se ele tá, ele não pode ficar rígido, por isso que a gente usa areia, porque é a terra só. E se eu fizer concreto também, eu não posso deixar que ele fique rígido. Porque com o tempo pode ser que rache essa caixa d'água, então ela vai ficar, ela vai ficar um pouco fofa o fundo. Mas é normal, é por causa da areia e a areia vai se movimentar. Aí com o tempo, a hora que terminar aí, a gente vai colocar uma borracha igual eu coloquei na outra que eu fiz. Após aí, eu tô fazendo o buraco onde vai passar o cano, né? Tô fazendo o buraco do encanamento dela pra encher. E aí meu plano era ligar ela na caixa, na água que vem diretamente da rua, né? Fazer um desvio pra gente encher a piscina. Só que aí, vocês vão ver aí. Eu coloquei o cano aí pra medir certinho. Ficou muito bom, né pessoal? Apareceu, ficou muito bacana. Só que ocorreu um problema. Aí foi descobrir e esse cano tá passando, o cano de água passa lá no meio da calçada. E a gente não queria quebrar lá. Quebrar toda essa parte cimentada. Pra emendar esse cano. Aí eu, gente, pensei em outra solução. Que eu vou trazer no próximo vídeo. Aí vocês vão comprar a caixa d'água quando comprar, gente. Comprar os adaptadores dela, que é essa franja. E aí essa minha vem da cor do cano. Só que eu pintei de branco pra ficar mais bonitinha. No próximo vídeo, vocês vão ver as outras partes, hein? Deu ligando, como que eu fiz pra me ligar essa encarnação dela. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu!